Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a melhor addon de Dragon Block C para Minecraft PE e Bedrock. Sim, galera, estamos no mundo de Dragon Block C. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. O download da addon tá aqui na descrição, junto com o tutorial de combaixado e o canal do criador. E, rapaziada, mano, vai ser bem diferente. É um Minecraft más, só que na addon de Dragon Ball. Como funciona a Minecraft más? Vou tá explicando pra vocês. Bom, todo mundo aqui vai escolher uma raça, tá ligado? Que já já eu vou explicar. A gente vai ter 15 minutos pra ficar forte e depois a gente vai tirar aquela chincha, tá ligado? Vamos tirar aquele PVP. Eu tô com uma rapaziada aí, fala aí, rapaziada. E aí, galera? Então, quem tu... Agora que eu percebi que eu tava mutado, botada. É isso, é isso. Você parece burro! O canal de todo mundo aí vai estar na descrição. E, bom, vou tá escolhendo aqui meu personagem, clicando na tela, você pode ver que tem um humano, que mostra a vida, o dano e a passiva dele, que é o que ele tem de melhor. O humano é a velocidade, o Saiyajin é a força, qual aqui? O Namekusei Jin é a regeneração e o Arcosiano é a resistência. Bom, eu vou ser Saiyajin, tá ligado? E, ó, dá até pra... Caraca, mano, dá até pra escolher aqui a cor e tal. Ah, a cor do Ki. Mano, a cor do Ki, o meu vai ser azul, tá ligado? Pra imitar o Goku e eu vou ser do bem. Mano, meu personagem tá maromba. Pega, fiz o projetinho, fellas. O maluco é brabo. Fiz o projetinho. Não, não, a Gabi também, ó. Pega, pega, a Gabi tá trincona. Tá trincona. Bom, todo mundo começou com uma roupinha aí de início, como eu sou aqui, fui treinado pelo Goku, estou aqui com a roupinha do Goku. Nossa, mano, a animação do cabelo, véi. O Crazy, o Crazy. Eu sou o primeiro Arcosiano do bem. É isso, véi. É isso. Tá, vou dar uma dica. Falem com os NPCs, porque os NPCs têm coisas pra vocês. E, galera, é isso, então. Já expliquei, já falei o básico. Então, vamos lá, galera. Ó, um, dois, três e tá valendo, galera. Pô, se equipem aí, mano, que agora o bicho pega. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, rapaziada. É, mano. Recomendo vocês aí ficarem fortes, mano. Oi. Foi mal te cortar aí. Esse bonequinho aqui, esqueci o nome dele, de roupa branca, de capa azul aqui. Não tem como falar com ele, né? Do Kami Samar? É. Não. Ah, tá. Do Kami Samar, não. Tá bugado. Tá, e eu recomendo, galera, vocês treinar aí, ficar batendo no vento, fazer... Ah, e não façam missão na área segura. Vai bugar a missão de vocês, galera. Não pode fazer missão na área segura, mano. Só um aviso aqui mesmo. Tá ligado? Porque o jeito que o Pucu é, o Paulo é... É eu? É você mesmo, Pucão. Não duvido nada, tá ligado? Caraca, eu não consigo subir aqui no templo de... Caraca, eu não consigo subir, mano. Aí, meu Deus, mano. Aí, consegui. Graças a Deus, mano. Eu tô subindo aqui porque eu tenho que falar com um tiozinho aqui que ele vai me dar umas coisas bem boas aqui. Aê. Vamos lá. Aê, galera. Pronto, mano. Então, galera... Isso é como que desce ali embaixo, ali. Agora, eu já recomendo vocês a... Então, eu já peguei minha nuvem. Agora, eu recomendo vocês, rapaziada. Já? Lógico que já, né, mano? Nossa, eu vou pegar a minha aqui agora. Eu morri, mano. A sombra me deixou de vida, mano. Mano, o cara tá tratando com a sombra. Ah, e lembrando, galera. O TP vocês conseguem tá evoluindo, tá? Com os seus TPs, então. Vocês entrem com o TP aí, peguem o TP. Eu queria achar Nameko Senjin, tá ligado? Porque aqui tem Nameko Senjin. Tem vários biomas da Adam. Bem da hora, mano. Olha a animaçãozinha da nuvem, velho. Mano, essa Adam tá muito bem feita, cara. Tá, tipo, muito bem feita, velho. O About realmente caprichou, velho. Caraca, mano. Tá, vou tá colando aqui. Não aprendeu a usar o Kaioken. Beleza. Você aprendeu a usar o Kaioken? Não aprendi. Ah. Então, esse é o Puk. Então, já sabemos que o Puk está mirando no Kaioken, galera. Bom, o Puk é o bravo, o mais bravo, galera. Eu vou estar fazendo já minhas missões, velho. Me dê, gatinho. Me dê, gatinho. Minha nuvem. Eu comi... Meu. Comi minha semente do zé. O verde, né? Ah, o bichinho verde. É o Sai By Mains. Então, é a primeira missão. Inicia a missão e fica matando eles. Eu tô fazendo aqui. É só clicar no menu? Sim. Com o botão direito? É. Aí você vai ter que matar seis deles que eles spawnam ainda, galera. Seu atributo, missões, Kaioken off, sombra de treino. Ah, então você tá no outro menu. Então, já eu recomendo você melhorar seus atributos aí. Se quiser ficar mais forte. Ah, eu também tô matando. Mas, galera, uma pergunta. Vocês já estão abrindo a Lucky Block? Não, acho que eu tenho que apertar. Eu ainda não. Eu já. Eu desde o começo abrindo. Você já... Eu tô dando uma... Esse é o Puk. Eu não consigo nem controlar a minha nuvem voadora, porque eu sou um burro. Nossa, Paulo. Cinco de dano. Nossa, eu peguei um machadinho. Ó, Pem. Nossa, eu tenho de três de dano, né? Não, onze de dano. Ah, não. Eu já peguei um de três de dano. Tá ótimo. Ai, Deus. Ó, achei bioma do... Não, eu achei uma casinha aqui. Calma. Então, eu já tô... Eu já tô numa missão meio que complicada aqui. Ah, peguei. Uh, consegui. Caraca, velho. Mano, vocês estão em que nível? Só uma perguntinha, galera. Eu tô nível 38 já. 38? Como é que eu venho meu nível, mano? Ah, tá. Brincadeira, eu tô nível zero ainda. Como nível é nível? Então, fica ali em cima. Em cima do seu quê? É, deve ser nível 1 ou 6. Ah, nível zero. Zero? Nossa, tá. Eu sou nível 2. Então, eu tô bem até agora. O X... Tem alguém aí que eu acho que tá usando XP? Então, XP não serve pra aumentar seu nível, não, tá? É nível de Dragon Ball. Só avisando aí pra rapaziadinha, mano. Bom, eu tô nível 3, galera. E eu já vou tá mil pano, mano. Cara, eu queria achar uma coisa muito boa. Que se eu acho essa coisa, vocês nem ia tá ligado, mano. Mano, eu já tô melhorando meus atributos aqui demais, velho. Como vocês estão aí, galera? Tá melhorando aí. Bom, eu tô bem lento ainda, mas... Tá bem lento? Mano, eu tô com uma armadura de nederito, só que acho que nem vai adiantar muita coisa. Mas a armadura da Ada é melhor do que a de nederito, cara. Eu sou humano, mano. Ah, então... É, verdade, né? Você é humano. Caraca, o Goku... Nível 1? Nível 1? Nice. Cara, eu queria achar a casa do Goku, velho. Nem vou falar. É, eu queria achar muito a casa do Goku, velho. Mas eu vou ficar ficando mais forte, mano. Realmente eu vou... Eu acho que é um bioma da Adam aqui. Bioma da Adam? Hum... Então, eu já tô lutando contra o Napa, Paulo. Nossa. Nossa, ele usa poder. Nossa, ele arrancou muita vida minha. Eu vou fazer minhas missões agora. Nossa, ele usa poder, mano. Caraca, o Napa é forte. Achei a casinha do Goku. Achei a casinha do Goku? É igualzinha. Vê se ele tá aí. Deixa eu ver. Nossa, tem duas. Vê se ele tá por aí, vê se ele tá por aí. Deixa eu ver. Calma aí que eu tô... Tá, vê aí. Meu, essa nuvem não é tão rápida, né? É porque você deve tá com o peso, né, cara? Ai, hein. Você tá com o peso? Tô. Então, tira o peso pra você ver. O que serve o peso, mano? O peso serve pra você upar mais rápido. O Goku não tá aí. Hum, tem que achar o Goku. O peso foi pra eu correr mais rápido? Não, pra você upar mais rápido. Tem o quê? Tem duas casas do Goku aqui. Não tem nenhum Goku nas duas. O Goku não tá aí? Ah, tem uns blocos voadores. Mano, não é por nada não. Já tô matando o Vegeta, rapaz. Nossa, o Vegeta quase me matou. Nossa. Quaze. Matei. Eu posso... Eu posso jogar roupinha fora? Ah, pode. Você que sabe. Eu ia tirar o meu negócio pra poder tirar o casco de tartaruga. Aí eu vou ir o meu negócio de Nedryl estar com maldição de não sair de mim. Se lascou. Mano, eu tô me upando aqui. Você tá fazendo aquela velha tática de fazer as missões, Giovanni, igual do Naruto? Lógico. Não, 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 não. Essa não, não dá. Não dá. Nossa, eu já tô no Frieza. Nossa. Eu vou ficar muito forte. Como você sai isso, Giovanni? Fazendo as missãozinhas só, mano. Eu vou esperar só. Nossa, eu tô muito forte. Eu iniciei a missão do Cybermen aqui, mas não... Eu tô usando a sombra me atacando. É uma segunda vez e não tá indo. Na minha sombra eu posso confiar, mas... O que, Pucu? Eu não posso nem confiar na minha sombra mais. Por quê, cara? Me atacando. Tá me batendo. Cara, é porque é sombra de treinamento de Dragon Ball, tá ligado, mano? Mas é a minha sombra. Mas eles treinam assim no Dragon Ball, cara. O cara vai, a sombra dele atacando, o cara vai e morre. Sim, mano. Eu tô aumentando até a minha vida aqui, velho. É, eu também, né? Por nada não, mas... Por que serve o selecionar forma? Então, é pra você tá upando, tá ligado? Se você tiver o nível lá que pede, aí você segura o Shift que você vai tá upando. Já já eu vou tá até conseguindo... Ai, Deus amado, velho. Nossa. Nossa, os animais também dá XP, velho. Mano, eu tô quase morrendo. Uma dica aí de amigo. Eu acho que eu vou ter que comer uma semente. Nossa, galera. Eu quase morri, velho. Nossa, mano. Eu quase morri. Deixa eu ver aqui minha super forma. Falando isso, eu não tinha visto. Ah, o Osaru tem que tá de noite. Eu não vou tá virando Osaru. Mano, eu recomendo vocês a comerem nessa área, tá ligado? Quando vocês comem essa vida, volta rápido, tá ligado? Você chegou ao nível 2. Nossa, eu tô no 5 já, tá ligado? Já era. Tô no 7. Não, tô no... Não. Nossa, eu tô ficando muito forte, velho. Hum, delícia. Mano, eu tô na missão do Dodória já, velho. Quem é do Dodória? Nossa, apareceu um salão aqui. Oi. Tô na missão do vestido lá do... O que que é essa casa? Eu tô no Zarbon. Nossa, o Zarbon... Mano, o Zarbon é muito forte. Socorro de Deus. O Zarbon... Nossa, o Zarbon vai me matar, certeza. Nossa, sorte que ele é bisbo. Creizinho, mano. Não tem nada. Creizinho já vai morrer. Ô, mano. Como é que eu vou aprender que eu comecei a me errar, dizbo? Mas dá pra você aprender isso. Lógico que dá, porque você não tem TP, Zerruela. Como é que pega? Com TP. Nossa, eu tinha um negócio mal alto aqui. O TP é você fazendo as missões, etc. Essas coisas. Nossa, eu tô dando uma corridinha aqui. Mano, agora eu tenho que achar os Zarbon. Eu vou ter que tirar um negocinho de treino. Esse negocinho de treino tá me deixando mais fraco. Tá bom. Eu tenho que achar os Zarbon. Aí, tive que spawnar outros Zarbon, mano. Ainda bem que eu... Não dá pra spawnar outro. Mano, mas o Zarbon é muito forte, galera. Olha o que tem ali. O que que tem ali? Não me cusei. Ah, achando que ia ser algo melhor. Mano, o Zarbon vai matar, velho. O que é o negócio aqui, cara? Nossa, o Zarbon é muito forte, rapaziada. Tá, ele tá ali, hein? Tinha uma esfera. Achou esfera? Você pode invocar os Shinnlong e se juntar todas. Achei. Nice. Tem que quebrar ela? Ah, tem que quebrar. Nossa. Achei a de uma estrela. Uma estrela? Nice. Mano, eu tô tentando matar os Zarbon ainda, tá ligado? Só que os Zarbon é muito forte. Você já tá abrindo todas as Zarbon, já? Eu já. Os Zarbon é muito forte. Eu já. Tô, tava abrindo as Zarbon. Mano, eu já tô quase botando o quanto o Freeza, mano. Nice! Finalmente, velho. Finalmente aqui. Eu vou ficar batendo mais por aqui pra ver se eu consigo tá fazendo umas coisas, mano. Nossa, foi difícil eu tá matando aqui os Zarbon, hein, cara? Meu Deus, mano. Eu morrei. Nossa, foi difícil. Come comida, Paula. Ô, fica batendo no vento da XP? Dá. Cadê, cadê? Pô, eu achei uma casinha aqui. Nice. Vê se tem um cocô aí. Nossa, quase morri pra matar o Hadith. Eu tô... Meu pano aqui é o máximo. Isso significa que eu tô muito fraco ou...? Nossa, você quase morreu pra matar o Hadith. Significa que você tá extremamente fraco. Nossa, eu tô lutando contra as Forças Especiais Gneez inteiras. Ah, também eu não... Nossa. Eu não melhorei meus atributos. Eu melhorei o meu, mas não adiantou de muita coisa, não. As Forças Gneez é forte. Você pode aumentar um dos seus atributos que foi apenas 100 de TP. Eu tô em conta de TP. Nossa, eu tenho muito TP. Mano, eu preciso só de mais um level. Eu preciso só de mais um level, galera. Se eu fazer só mais um... Meu Deus do céu, mano. A galera aqui do meu vídeo não tá ligada aqui que eu acabei de presenciar, velho. Nossa. Pô, eu consegui uma semente. Cara, eu melhorei meus atributos aqui. Boa, usa semente. Então, eu também melhorei aqui meus atributos. Ai, meu Deus. Agora eu acho que eu consigo tá passando dessa missão. Pronto, consegui. Mano, se eu não conseguir agora tá passando dessa missão... Galera, vocês nunca vão conseguir me feitar, velho. Depende. Não, vocês não vão conseguir. Achei outros... Eu acho que não vou, velho. Nossa. Vou botar ali e botar ali. Pera, eu também quase dei uma morridinha aqui, velho. Beleza. Mano, o bom é que essa Adam você come e fica... A sua vida volta, tá ligado? Mas, enfim. Galera, sabe por que eu acho que vocês não me peitam? Vocês têm transformação? Eu tenho. Você tem transformação já? Ah, essa é a Arcoziano, né? Putz, a Arcoziano consegue fácil se transformar. Então, é. A luta vai ser boa, eu acho. Pera aí. Pronto. Nice, nice. Bom, eu tô upando. Eu acho que eu vou tá zerando aqui o modo história, velho. Bom, galera. Eu me encontrei junto ali com a Gabi. Eu tô matando sombra pra ficar mais forte. Eu acho que eu vou tá voltando a fazer o modo história, velho. O que vocês estão fazendo aí? É, eu tô terminando o modo história. Mano, eu já tô... Então, eu já tô na missão final, eu acho. Eu acho. Eu não sabia que eu tava na missão final. É, deixa eu ver se eu vou tá na missão final. Missões. Iniciar. Meu, provavelmente. Nossa, mas aqui eu vou tomar um caçapo, talvez, mano. Então, galera. É, eu tô lutando contra o Freeza. Entendeu? Nossa. E eu tô com muito TP também pra tá arrumando meu atributo. Calma. Nossa, o Freeza tem muita vida. Senhor Jesus, eu tô... Mano, eu tô de super sardinho, o Freeza... Tá ligado? Tá tancando. E ele é rápido, ele vem atrás muito rápido. Caraca, Paulo, mano. Eu tô matando seu irmão aqui, velho. Dá uma segurada nele, mano. Nossa, ele é muito forte, seu irmão, mano. Boa sorte aí, cara. Dá uma segurada nele, velho. Na moral, na moral. Caraca. Mano, ele não morre. Eu tô dando mil hits nele. Nossa, ele se transformou. Nossa, Paulo. Ele se transformou. Deu muito ruim. Então, deu muito ruim. Eu acho que essa é a última missão da Adam, a do Freeza. Calma. Nossa, e ele bate forte, hein? Ele dá um tapa forte. Beleza. Ele bate forte. Ele errou. Safe. Então, Freeza. Normal, né, cara? Então, Freeza. Então, Freeza. Vocês estão qual nível aí? Só pra eu dar uma base desses poder? Eu tô nível 8. 8? Nice. Nice. Nível 2. Eu tô no 11, mano. Então, eu vou ficar o pano. E aí? Só pra avisar, né, galera? Então, o PVP agora tá valendo, galera. Só pra avisar aí pra vocês, tá? E eu vou continuar aqui matando esses bichos de doido aqui, mano. Eu vou passar minha coordenada, então. Eu tô no 3. Passar a coordenada? Eu tô no 3. Não, eu vou passar. Ó, eu tô junto com a Gabi. Passa aí. O Gabi, passa a nossa coordenada aí pro Paulo. Ah, eu zerei o modo história mesmo, galera. Aquela era a última missão do modo história. Então, o modo história vai ter o Freeza. Pode passar a coordenada pro Paulo. Eu tô no 233,67,139. Nice. Pode vir, Paulo. Meu Deus, mas faz ATP. Não, não fala de ATP no vídeo. Jesus, Paulo. Não, mas dá ATP, né? Mas, pô, não fala no vídeo. Foi mal. Beleza, Paulo. Você já tá chegando aí, mano? Eu tô... Eu vou indo aqui, tá ligado? Peraí. Você tá longe ainda? Pode, então? Não, calma, calma. Pode o quê? Calma aí. Tem que tá vendo. Calma. Ah, já até sei. Ali onde você tá, hein, Paulo? Pode te matar, então? Mano, por um level. Deixa eu pegar um level. Deixa eu pegar um level só. Nossa. Não, um levelzinho só, Paulo. Só, só um level. Ah, ah, mano. Você não sabe que... Meu Deus, cara. Ai, como Deus é bom. Vamos tá aqui. Calma, calma. Ah, eu preciso de ATP. Hum, já sei. Calma aí, Paulo. Calma aí, então. Que nós já faz aqui o PVP. Eu vou tá spawnando aqui bastante bicho aqui, que nós já faz o PVP. Pode ser? Pode ir. Eu vou tá spawnando... Nossa, eu vou tá spawnando muito. Nossa. Paulo, eu já matei muito bicho mais, velho. Nossa. Cara, eu tenho até... Mano, mentira. Eu não sabia que dava pra ter chegado nesse nível, mas eu não vou tá usando ele. Eu não vou tá usando ele. Calma. Tá. Ah, o Pugo aqui. Pugo, você vai ser o primeiro que eu vou levar. Só porque você tá lagado, Pugo. Só porque o Pugo tá lagado. Nossa, eu também tô um pouquinho lagado, hein? Já era. Já levei o Pugo. Paulo, eu tô atrás de você. Ah, Paulo, você não tá conseguindo... Você tá... Ah, é a Gabi. Gabi, eu levo o Vedito aí pra você, Gabi. Eu levo o Vedito pra você. Pronto, Gabi. Tá, eu vou deixar a Gabi por último. Cadê você, Paulo? Cadê? Aqui é onde? Não, aqui é onde? Eu tô perto do lobby. Você consegue ir pro lobby? Não, não. Lobby? Nossa, eu acho que eu tô longe do lobby. Encosta aqui na onde você tava, pô. Ah, não. Quem tava comigo era a Gabi, né? A coordenada que a Gabi passou. Você tá pertinho. Caraca, Paulo, você tá vindo de charrete, não é possível, velho? Eu tô chegando. Tá chegando. Eu achei a Gabi aqui, ó. Ah, então, Paulo, é uma pergunta, né? Fiquei bem rápido. Eu vou na mão com você. Você quer com o Kaioken ou sem? Eu vou na mão? Vou na mão. Com ou sem Kaioken? Ah, cara. Com ou sem Kaioken? Não, deixa eu só... Deixa eu só ativar minha transformação aqui, então, né? Então, ativa aí. Você quer com ou sem Kaioken? Já sei, Paulo. Você quer assim, Paulo? Você quer assim, Paulo? Ah, mas eu não consigo mais do que isso. Ah, cara. Não, eu vou com o Super Saiyajin 1 pra você. Eu vou com o Super Saiyajin 1. Não consigo mais do que isso. Então, eu vou com o Super Saiyajin 1. O Super Saiyajin 1 e Kaioken. Pronto, vamos. Vamos na porrada com você, Paulo. Vem. Vem, então. Cadê você? Cadê você, Paulo? Vem, então. Não, o cara tem cap. Você acha que sua cap vai aguentar comigo, Paulo? Você acha que sua cap vai aguentar, Paulo? Depende, eu tô bem lagado. Se eu conseguir desertar você... Calma, você tá me dando daninho legal. Vou ter que fazer uma coisinha aqui. Aí. Então, pronto, Paulo. Bom. Então, vamos ver, então. O cara tá de cap. Ah, eu tô muito lagado. Calma. Cap machuca aqui nessa rada, Paulo. Não. Cap machuca. Eu vou ter que usar espada, eu acho. Calma lá. Mano, eu vou usar espada de madeira contra você, Paulo. Hum, eu sou o... Pronto. Bora, vai. Já era, Paulo. Ai, ai. Já era pra você, Paulo. Com certeza? Já era pra você, Paulo. Não tô conseguindo nem te acertar, eu tô muito lagado, Paulo. Já era pra você, Paulo. Já era pra você, Paulo. Já era. Eu tô vendo sua vila indo pro ralo. Eu tô vendo sua vila indo pro ralo. Tô com 500 de vida ainda. Mentiroso, você tá com cento e pouco. Você tá com 84 de vida. Calzeiro, calzeiro. Não, não. O quê? Você tem outra cap? Não, não, não. Não, aí não dá. Aí não dá. Que isso, Paulo. Que isso, Paulo. Ainda tem que entrar no bom senso, pô. Eu vou esperar o efeito da sua cap passar, velho. Não sou bobo. Vou esperar o efeito. Tira, eu tenho 12 cap. Você tem quantas cap? 12. Então tá bom, então. Você vai com as cap? Você vai matar a HB aqui, ó. Então vai, mata a HB aí. Não, mentira. Ai, ela tá me... Mano, eu já levo o dano do Kaioken, Paulo. Esse é o problema. Levo o dano seu e do Kaioken. Ela tava matando o... Como que é o nome? Nossa, eu tô muito lagado, cara. Nossa. Então, acho que o meu tapa machucou aí. Não machucou não, Paulo? Não. Acho que não. Não machucou, Paulo? Não. Ó a sua vida caindo aí. 300. Eu não consigo nem te acertar. Ó a sua vida caindo aí. Não, não. Não, não. A Gabi morreu. Ó a vida do Paulo caindo. E aí, Paulo? Você vai... Eu vou achar uma... Vai ficar apelando pra cá, aqui só. Nossa, ele tinha poder até, velho. Já era, já era. Falou, já era. Quase deu pros caras, galera. Quase deu, mano. Quase deu. Super Saiyajin 3, solou todo mundo, velho. Cara, você falou que não tinha um Goku, Paulo. Eu vi dois Goku, Paulo. Eu vi dois Goku, cara. Dois, dois Goku, mano. Cara, mano, vi dois Goku. Fiz o Kaioken, fiz um monte de missão. Então, mano, vocês vacilaram e não ter zerado uma história, velho. Dava pra mim, é. Se eu tivesse zerado uma história, acho que eu tinha chance, viu? Você sabia que a sua raça é mais forte do que a minha, né? Eu tinha... É, eu tinha poder já, capiroto. Então, e sua raça era mais forte do que a minha. Você vacilou e não ter falado com o Goku e pegou o Kaioken. Se você pega o Kaioken, ele ia estar ferrado, cara. Mas... Eu não conseguia achar o Goku. Rapaziada, quase deu pros caras. O cara quase ganhou, tá ligado? Quase ganhei. Quase, quase deu pros caras. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês querem mais vídeo como esse, estilo diferente de mostrar Adam, comenta aí que eu gosto muito desse tipo de vídeo. E é nóis, galera. Fui! Tamo junto.